em 2014 eu fui para a Europa com a minha esposa e eu perdi o passaporte dela dentro do táxi e eu me lembro muito bem quando eu fui na polícia e a mulher me fez uma pergunta marcou minha vida ela falou, did you order the cab or did you hail it on the street então essas imagens que você acabou de ver primeiro eu estou hailing the cab on the street e depois eu estou ordering a cab e ela falou had you ordered the cab, ok, through the phone or through an app we would be able to go after them and try to locate your passport but because you hailed the cab on the street I'm sorry it's impossible there's nothing we can do it can be anywhere beleza